Em um trecho do romance Vira a Volta, havia um diálogo. Nesse diálogo, Jean-Paul Burnet dizia para descobrir a estrada da felicidade e assim alcançar o prazer supremo da vida, basta viver a sua verdade interior. Ele dialogava com sua sobrinha, Kátia Burnet, que perguntava como alcançar essa verdade interior se existem tantas crenças limitantes? E ele respondia, elimine a autossabotagem. As piores crenças limitantes são criadas por nós mesmos. Só assim se descobre quão sublime e pura é a nossa verdade interior. E nós podemos descobrir também a nossa. Podemos nos descobrir numa conversa conosco mesmo, a partir do entendimento dos nossos próprios sonhos. Então eu convido você a vir fazer esse nosso curso, Interpretação dos Sonhos e Autoconhecimento, no dia 20, 21 e 22 do YouTube. Basta se inscrever pelo iupi.net barra cursos ou no WhatsApp 219-7194-9922. Aguardo todos vocês nessa maravilhosa oportunidade de autoentendimento. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.